Tá, tá aqui. Cheguei. Boa tarde, boa tarde ali, boa tarde pessoal de casa. Com todos os cuidados, o Armazém Paraíba está tendo promoção, mas com toda a prevenção. É, lá, é todo mundo assim. Exatamente, né? É todo mundo assim. Até o nosso símbolo, tá de máscara, né? Em respeito aí a todo mundo. Então continue se protegendo, beleza? Isso mesmo. Você conhece a Mazã? Você conhece a Mazã? A Mazã sou fã. Eu vou aqui, mamar nos pés. Tem um recadinho especial pra você que tá em casa. Amazã, Mazã. Poeta. Procursão Portas Abertas. Fala aí, Mazã. Com cuidado e proteção de portas abertas, o Armazém Paraíba faz promoção. É, tem smartphone a partir de R$ 10,39,90. O 01-Core fica por R$ 659,00. E o K62 fica por R$ 10,19,90. Se ligue então, meu irmão. O Armazém Paraíba tá fazendo promoção. Com toda a prevenção. Tá aí. Ó, o recado do Armazém. Sou fã do Poeta Amazém. Então é isso, viu? Armazém de portas abertas, mas com todos os cuidados. E tem muita promoção bacana, viu? Vai, chega ali, vai. Todos os cuidados. Por exemplo, vai falando aí. Tem muita promoção. Eita, ó, geladeira, fogão, tem ar-condicionado, toda a parte de imóveis, tudo na promoção. Então aproveita, visita a nossa loja pertinho de você. Não tem como no horário comercial, tem o Shopping Mangabeira. E no sertão, o Pato Shopping, que vai até às 10 da noite. Então não perde tempo, não. E o site funcionando 24 horas. O QR Code tá aqui. Liga a câmera do teu smartphone e já vai direto. Aproveita. Tá aqui, ó. Portas abertas. Usem máscara com toda a proteção. E vamos embora. Vai. Vai, vai. Proteção, vai. Passa ali a proteção. Chega lá, Gustavo Lima. Tira a barra. Agora tira aí que você volta a ser Gustavo Lima. Não parece? Vai. Queria dizer... Queria dizer pra ele, Gustavo Lima, que ele é casado. É, vai. É, deixa eu usar aqui. É, deixa eu trazer mais uma informação aqui. Um carro acabou caindo dentro de um buraco. Deixa eu ir.